O que festa! O acesso de hoje é a coroação de uma temporada fantástica, Vilani. O nível agora vai subir sim, e eles vão precisar se reforçar ainda mais pra encarar a próxima competição. Mas com toda a garra que eles demonstraram, acho que eles têm tudo pra ir bem também. GOOOOOOOL! Calum Wilson. Mohamed Salah! Levantou a cabeça, cruzou, bola longa. GOOOOOOOL! De novo. Cara a cara pra fazer. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ulí Cintas, Zalá! Zalá pra fazer! Zalá GOOOOOOOL! 1 1 2 1 1 1 2 4